Pessoal, ontem foi a estreia do podcast novo do Monarque lá no Rumble, e olha só, funcionou muito bem, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Flamengo, é Octavice, Peter Assiste e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, então, ontem foi o primeiro podcast ao vivo no Rumble. O Monarque entrevistou o Venom Xtreme, que é um amigo dele de longa data, né? Desde a época do Minecraft e coisa e tal, foi um papo muito legal, muito mais parecido com o Flow Podcast do que a gente pode imaginar, igualzinho mesmo, a estrutura ali, muito bacana, um estúdio muito bem arrumado. E, pra quem não sabe, eu vou estar lá neste podcast do Monarque lá no Rumble no dia 20 agora, e não deixem de assistir também, dia 20 às 4 horas da tarde, ele está fazendo mais cedo o podcast dele. Mas o legal de ontem foi realmente, olha só, o público, foi o público de YouTube, não teve diferença não. Bateu 27 mil pessoas ao vivo assistindo, eu assisti uma boa parte do Hangout, do podcast, 27 mil pessoas ao vivo, o que é uma boa marca. Ok, o Flow chegava a 40 mil, 50 mil, mas, pô, 27 mil. Primeira vez, um programa novo, um aplicativo novo, em inglês, que as pessoas não gostam de usar ainda. Isso é uma das coisas que o pessoal do Rumble falou que já vai alterar, já vai ter a tradução do Rumble para o português. Tá aqui o canal do Monarque lá e coisa e tal. E olha só, em views totais, 300 mil views, ou seja, é muita coisa, é muita view, é view típica de YouTube mesmo. Uma conversa dele com o Venom Xtreme no YouTube daria mais ou menos isso também. Então, realmente, muito bacana, muito sucesso aí nesse início, já tá com 57 mil inscritos lá no Rumble. E é o que eu falo pra vocês, isso é bom por vários aspectos. Isso abre justamente a possibilidade de concorrência. Ou seja, se você for cancelado no YouTube, você agora pode ir pro Rumble. O Monarque já tá monetizado, já consegue ganhar dinheiro com os vídeos dele lá. Eu não consigo ainda, mas eu espero que agora, uma hora, isso chegue lá, né? Uma hora a gente consiga ter essa monetização lá. É importante você ter canais alternativos justamente porque aí você consegue, em caso de ser travado de um lado, você consegue fazer o seu conteúdo no outro canal, na outra plataforma. Mas mais do que isso, até pra quem pretende ficar no YouTube, isso é uma coisa positiva. Por quê? Porque isso é o mercado funcionando. Na hora que o YouTube pensar em cancelar alguém da sua plataforma, o pessoal vai falar assim, Epa, se a gente cancelar esse cara aqui, esse cara tem muita visualização, ele vai levar esse material lá pro Rumble, a gente vai tá dando chance pro nosso concorrente, vai tá aumentando a visualização no concorrente. E é assim que funciona o mercado. É isso que tem que resolver o problema desse viés autoritário absurdo dessas plataformas. O pessoal que fica pedindo pra governo intervir, coisa e tal, o governo só piora essa situação, só consegue piorar. Porque aí sim vai incluir, de fato, um posicionamento ideológico nessa história. Ou seja, hoje tem o Bolsonaro. Então o Bolsonaro vai proibir um monte de coisa da esquerda, por exemplo. Mas amanhã vai entrar alguém da esquerda e vai proibir a gente. Ou seja, não resolve. O governo nunca resolve nada em termos de liberdade de expressão, porque o governo só consegue proibir, ele não consegue aumentar a liberdade de expressão. Ele sempre atua fechando, sempre atua proibindo, limitando. Então, na verdade, essa saída do mercado é ideal. Tá no Rumble, o Rumble cresceu pra caramba, um monte de gente tá conhecendo o Rumble. Então, quem for lá no Rumble, não esquece, tem a minha plataforma lá também, o Rumble barra Opinion Free Market. O Uncap e a Sua Visão Libertária também estão no Rumble. Eu espero dar uma reativada nesses canais por lá também, pra justamente a gente ganhar essa vantagem. E aí tem o pessoal que fala assim, Ah, mas esse pessoal do Rumble, daqui a pouco eles vão adotar as mesmas medidas do YouTube e coisa e tal? E não, não vão. Sabe por que eles não vão? Porque eles são uma plataforma menor que quer crescer. Se o YouTube, se eles adotarem o mesmo rigor do YouTube, eles não vão crescer. Eles precisam ser mais amplos, ser mais abertos, justamente pra atrair o pessoal repelido pelo YouTube. É puramente comercial, no final das contas. É isso, essa que é a beleza do mercado. Ah, mas se por um acaso, no futuro, de novo também fecharem um monte de gente e coisa e tal, meu amigo, tem o Odyssey, tem o BitChute, tem mais um monte de gente aí no mercado. Não vai faltar alternativa pra esse tipo de situação. O YouTube já deve estar se remoendo de ter expulso o Monark, porque deu essa margem enorme agora pro Rumble crescer aqui no Brasil. E vai crescer muito por aqui, pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.